Bom rapaziada, aqui é o ZDK, tudo bom aí com vocês mano? Estou aqui na nova atualização do Free Fire, beleza? Vou estar mostrando tudo sobre a nova atualização Plano Bermuda, lá a casa de papel rapaziada, chegou pra vocês mano Mas só vai estar disponível dia 11, mas você já pode assistir o vídeo, tá bom? Lembrando rapaziada, mano, lobby diferente aí ó Parece que não está dentro de um banco aqui né, na verdade Olha lá, dentro de um banco Será que dá pra ir com o dinheiro? Não dá não Rapaziada, novidades aí pra vocês ó Modo de gladiadores ó, voltou, tá bom rapaziada? Mano, o que eu achei ruim do modo de gladiadores rapaziada Ele só tem 10 dias e só tem 2 partidas mano Eu joguei e só tinha 2 partidas, não sei se vai ter mais mano Mas eu joguei e só teve 2 quedas, tipo 2 partidas de CS sabe? Aquelas partidas rápidas Não gostei rapaziada Novo a patente mano, do modo CS ranqueado Eu acho que vai vir o desafiante lá ó Patente desafiante, vai ter que ter uma pontuação ali ó Necessária pra estar pegando ela, tá bom? E mano, vai ficar muito com fala mano Muito disputada aí mano Deixa eu ver se alguma pessoa já está no... Nossa, já está desafiante aqui Calica Deixa eu ver quantos que precisa pra pegar o desafiante Eita calica, tem que estar ali ó Com mil e poucas mano 12 mil vitórias no CS Caramba Aí é viciada não Rapaziada Mano, chegou novo lobby também, tá bom rapaziada? Novo lobby Chegou novas configurações aqui ó Que está aqui ó Acho que em controle Se eu não me engano mano Deixa eu ver se é em controle Mano, eu nunca vi essa configuração aqui ó Notificações de abate mano O clássico ou simplificado Eu não vi ainda Mas eu, se eu não me engano Essa função aqui é nova Porque o próprio FIFA já informou lá embaixo A informação de companheiros Eu já tinha visto Mas notificações sobre abates Eu não tinha visto Mas é da hora rapaziada Porque tinha aquele somzinho chato Se eu não me engano né Tem esse agora Tá bom rapaziada? Mas vou deixar aqui no clássico Tá bom? É Aqui em controle Pra mim Não mudou em nada Velocidade da caleta Que eu acho que Teve alguma coisa Mas Só pra mostrar pra vocês Só vocês Se quiserem deixar na velocidade padrão Ou rápido É O que mudou aqui pra mim também Foi em dicas Sobre envio de mensagem E tal Mano Então ó Deixa isso Desativar Bom Na minha opinião rapaziada A sensibilidade mudou Tá bom? E essa nova arma aqui rapaziada Ela tá muito apelona Eu não sei se ela vai ser o novo meta aí do Free Fire Mas creio eu que sim Rapaziada Tô mano Tô quase crendo que ela vai ser o novo meta aí do Free Fire Tipo Novo dos novos Dos novos metas Viu? Porque olha bem rapaziada Ó Olha bem isso mano Ó Vê se não é possível uma arma dessa Se eu não poder o seu novo meta E tipo O que você faz aqui mano Você faz em qualquer lugar Entendeu? Com essa arma Olha bem Mano Ela é muito fácil de dar dano na cabeça Tipo Muito fácil mesmo E tipo Eu não tô com a sensibilidade melhorada Não tô com a sensibilidade avançada Olha bem Eu não Eu não testei a nova sensibilidade minha ainda Mas olha isso rapaziada Ó Mano Essa nova sensibilidade que eu estou usando Também tá muito apelona Tipo Mano Olha bem isso Carinha Bom Você tá mostrando agora a sensibilidade É Tudo sobre o lobby também Um pouquinho aqui Tá bom Bom rapaziada Agora o lobby Ele te dá dois gel Tá bom No início ele te dá um Depois que você morre Ele te dá dois Deixa eu ver se eu consigo morrer aqui Ou matar Não sei Eu matei aqui Ó mano Tô falando que essa arma tá apelona rapaziada Ela vai ser novo meta Do Frivas Se tiver um modo CS Ela vai ser novo meta rapaziada Olha de novo aí ó Dois gelitos E você pode usar normal rapaziada Ó Usou 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 Usaram ali na frente Bom rapaziada É isso aí mano Tudo sobre a nova atualização do Free Fire Tá bom Eu espero que vocês tenham gostado Adicione a nova opção aí rapaziada Porque tipo Ela vai te ajudar muito Sobre o abate Sobre o som Pra quem gosta de Ter um som diferenciado aí É só colocar Mano Ficou da horinha o lobby agora rapaziada Pra poder Treinar o gel mano Papo reto Agora Tipo Mano Vai ser difícil Se você vai preferir Ser coisado Do que Ir ali em cima Pega gel mano É um novo meta né rapaziada Bom é isso rapaziada É mano Sensibilidade na minha opinião Rapaziada Sensibilidade na minha opinião Mudou bastante Tipo Mas se você quiser Essa nova sensibilidade Eu vou estar postando Amanhã no meu canal Tá bom rapaziada Amanhã no meu canal Vai estar a nova sensibilidade Do Free Fire Então Mano Eu vou estar treinando mais ela Só pra me pegar mais a 2x E a 4x É por isso que eu não trouxe ela Logo hoje De cara pra vocês E também Outras coisinhas aí Outros macetinhos aí Sobre puxada Sobre o botão de tirar E sobre outras coisas Sobre a DPI também Tá bom rapaziada E eu vou estar trazendo tudo aqui pra vocês Então ó Mano Se você me acompanha Rapaziada Não se esqueça De deixar o seu like no vídeo E é nóis Tá bom Tamo junto Falou Até a próxima E mano Acompanha tudo sobre mais aí ó Os highlights aí no final Tá bom Tchau 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 Tchau